Agredido pediu socorro na maternidade, porque tinha nascido galbo, duplo mantelado na cabeça dele. Deve ser por causa disso. É verdade. Olha só, socorristas do SEAT acionados a comparecerem na maternidade, atendendo o morador de rua Anderson Alexandre Zambri, 27 anos, bastante machucadinho, depois de ser espancado na praça da rodoviária. Levou chutes, pontapés, rosto bastante machucado. Ele chegou na maternidade gritando por socorro, perdendo bastante sangue, chegou a desmaiar, segundo ali as enfermeiras, os médicos que lá estavam. O socorrido foi levado a UPA do Jardim Sabará. Os motivos, ele não quis contar não, mas a PM esteve lá e, né, conversa vai, conversa vem, teria ocorrido a briga ali naquela praça, jogou ao lado da rodoviária, onde se encontram ali alguns moradores de rua, né, que ficam ali durante toda a noite, fumando, né, bebendo, enfim. Houve um desacerto ali entre esse pessoal e quem levou a pior foi o Anderson Alexandre Zambri.